Olha, no mês passado, o Primeira Hora mostrou o despejo irregular e clandestino às margens da avenida Eurico Gaspar Dutra, do Conjunto Cafezal. Ontem, o repórter Vítor Struck voltou ao local para conferir como está a situação e veja só como o povo é. Logo no início do mês de julho, a equipe do jornal Primeira Hora veio até aqui a Eurico Gaspar Dutra para mostrar a situação. Dava para se encontrar por aqui restos de entulho da construção civil, pedaços de móveis, muitos pedaços de madeira, até mesmo roupas velhas. Mas o mais grave, sem dúvida, eram recipientes de plástico, enfim, garrafas PET que poderiam juntar água. E aí Londrina, com mais de 4.100 casos confirmados de dengue, realmente é uma situação preocupante. Mas como a gente pode ver agora, a Prefeitura já limpou aqui esse lado da avenida Eurico Gaspar Dutra. Essa situação, enfim, que caracteriza um verdadeiro lixão a céu aberto aqui nessa região, ela segue no entorno desse fundo de vale. Aqui nessa rua, que é perpendicular à avenida Eurico Gaspar Dutra, também havia muito lixo. Esses mesmos materiais, enfim, até queimadas já foram realizadas por aqui. Esse local foi limpo, mas infelizmente a gente constata que as pessoas voltam a jogar, depositar lixo por aqui. Atualmente, em Londrina, existem dois ecopontos em funcionamento, um no Jardim Califórnia e outro na zona norte da cidade. Além disso, a CMTU já prepara um processo listatório para a instalação de um terceiro ecoponto na cidade. Vitor Struck, para o Jornal Primeira Hora.